Boa tarde pessoal do canal TV Zadjai mais uma vez Estou trazendo aqui um pessoal muito importante aqui Para fazer uma visita e mostrar para os inscritos do canal TV Zadjai E a asa mais velha do município de Pereiro Conhecido como Azarão Mal Assombrado E aí eu vou contar um pouco dessa história dessa asa É isso aí pessoal Para iniciar o vídeo já peço que vocês deixem o like É muito importante Esta asa é muito grande Está aberta hoje né Quando o final do Zadjai era vivo Eu sempre vinha e ele me dava todo o direito De fazer os meus vídeos aqui para postar aqui no canal do Youtube E pessoal é a asinha da alinha A alinha ficava para pôr né E direitinho Que Deus o tenha O dono dessa asa Zadjai O reino do céu Pessoa muito boa E também tem um pequeno santuário Ele tem Tem umas imagens aqui gente Essas imagens aqui é uma grutazinha de pedra Com algumas imagens E vamos e vamos gente Uma vista muito maravilhosa aqui por fora Então pessoal Essa é a frente Da asa né Essa aqui tem o beridi Esta asa gente Ela foi construída No ano De 1779 Dá-se o nome aí hoje de Azarão Mal assombrado Do Sintureiro município De Pereiro Aí no Ceará Já está do Ceará Esta asa pertence A família de Osne E então Estou fazendo esse registro aqui No canal do TV Zadjai Para todo o Brasil Agora eu vou Apresentar A outra parte Depois vou ver se consigo Mostrar lá por dentro Peço que Vocês que me assistam No canal Saem diretamente Da minha cidade de São Miguel Para vir fazer esse vídeo Para vocês É uma das asas Mais velhas Essa daí do trinheiro E a do meu tataravô Antônio José de Arvalho Lá no sítio Olho do Ramo No município de São Miguel Meu tataravô E é Manuel José de Arvalho Manuel José de Arvalho Foi o fundador Da cidade de São Miguel Então lá tem uma asa Mais ou menos Desta mesma idade Um modelo muito parecido Quase um metro de parede Também feito Por os escravos E sim Ela é Todos os patrões Tinham seus escravos E Eu estou misturando uma história Uma outra Mas não tem problema E Manuel José de Arvalho Vindo para São Miguel Justamente é o fundador Da cidade E o fundador de Pereira E chamava-se Manuel Pereira E agora vamos mostrar O outro lado da asa E foi um lado de muita riqueza Hoje ainda se vê Muito hado Da família de Osdre Também asa que morou também Afinal do Zé de Oz Pai do Afinal do Zé Benes Que faleceu há poucos Tempos É isso aí pessoal Ali também tem a asa de Dernês Irmã dos Adames Você vê a altura Dessa alçada gente Toda na pedra Construída Há quase 230 anos Muito grande essa asa A gente vai lá no lado de cima Se der certo Essa parte aí Justamente é a parte A gente chama Da Da Minheira Da asa né Porque a frente dela Ela é asa de oitão E eu já mostrei Primeira parte de lá Mostrei a frente Mostrei aí A traseira Toda rodeada de pedra Agora vamos subir Essa rampa gente E vamos ver Se vamos até lá dentro Agradeço a todos vocês Por passar por esse vídeo Do Azarão Mal assombrado Meu povo chama Azarão já está Na rede social Até Umas tv já vieram aqui Fazer o registro dela E hoje estou Fazendo essa cobertura Para os meus seguidores E me acompanhar Nas redes sociais No canal youtube TVza de Jaime Se você ainda não conhece Você vai lá TVza de Jaime Escreva Compartilhe Assine O sino das notificações E deixe o seu Like É muito importante Para o nosso trabalho Olha a cruzura Desses corrimão Gente Anticamente As coisas Serão feitas Com muitas Seguranças Vamos subir Então gente Aqui é a fazenda Pereiro José Diozni Maia É isso aí pessoal Vamos lá Olha aí pessoal Pessoal Vieram comigo aí Fazer essa visita E chama-se O Sote A partir daí Tem outra asa Em cima Aqui é a parte A parte mais larga A sala Justamente E tem A imagem do senhor Esses Tornos Que vocês estão vendo Na parede Naquela época Que não Existia Guarda-roupa Muito difícil Então o pessoal Chegava E depilurava Seu chapéu Seu Seu termo Seu paletó Era nesse local E era Tem bastante Em todos os lados Tem Tem uma máquina Muito antiga Está coberta Mas tem o gin Papai João De Deus Olha a luxura Das portas Dessa asa Gente A largura Das portas Dessa asa Isso aqui Apenas A entrada Entra De uma parte Para outra Não sei se Você tem Energia Olha aí Gente A era de turma Tudo feito Pelo Arpinteiro Para lá Arpinteiro E tem a foto Do Divino Espírito Santo Nosso protetor Olha Muitos torno Eu tenho Tem umas fotos Antigas Mas minha vista Não dá Para ler Gente E também Olha Essa aqui Acho que foi A primeira dona Dessa aula Gente Olha o tamanho Dessa mesa Quatro homens De força Para poder Levantar Essa mesa Essa mesa Ela deve ter Oito avetas Vou até Ofir Olha aí Pessoal Madeira Massíssima Cinco avetas Cinco de um lado Cinco de outra Ela tem mais ou menos Quatro metros De comprimento Não tem? Quatro metros Então pessoal Eu sou Anal Tevez Adjai Da cidade de São Miguel No Rio Grande do Norte Mas realmente Eu sou filho De Jaguaruana Sou ciarense também E estou Com o pessoal Vou perguntar Eles De onde eles são Eu sou francês Que eu sou do Jaguaribe Jaguaribe Sou de Jaguaribe Também Eu vim aqui uma vez E convidei ele Para mim conhecer Mais uma vez Porque eu gostei Muito boa Né? Resolvi trazer ele Eu quero perguntar Fazer uma pergunta A vocês Eu tenho uma família Lá em Jaguaribe Família Tavara Conhece? Zatavara Pronto Meu pai se chamava Jaime Tavara De Arvail Filho de Alota Fernando Tavara Alota sendo Prima legítima De Virgílio Tavara Governador do Ceará E Juarez Tavara Né? Em Jaguaribe Você sabe E lá Tem até uma estauta Do Juarez É isso aí Eu Uma vez Eu passando em Jaguaribe Eu vi a estauta Eu achei muito parecida Eu não conhecia Né? Eu achei parecida Com a do meu pai Né? Eu fui Olhar Olhei Juarez Tavara Aí eu fiz até um vídeo lá Então meu amigo Para mim é um prazer Ela é a segunda vez Né? Que está vindo aí Você é a primeira? Primeira vez E Muito bom Muito boa a experiência Essa asa Meu amigo Ela foi construída Em mil setecentos e setenta e nove Tem muitos anos Né? Os duzentos e trinta anos Pois para mim foi um prazer Vocês mais tarde Vocês vão abrir esse vídeo Vocês vão se ver Talvez vocês vão Até na aba do vídeo Quem sabe Eu estou mirando muito em vocês A minha região É do Ceará Nem vocês Sou cearanse da Abessachata Mas sou muito inteligente Então pessoal Com certeza Mais dois Escrita aí Canal TV Zé Jair Canal monetizado Viu? É o canal Que roda comercial Eu vou mostrar E mais o resto Já subiram lá em cima Vocês? Já sim Eu vou subir lá em cima Gente Essa asa está fechada Essa asa era toda aberta Do primeiro Mas hoje em dia Essa asa fechada O dono faleceu Né? Mas está A disposição Para a gente Ali tem a foto De irmã Dulce É Gente Está a foto Da asa Do modelinho Ela é Gente Agora eu vou subir Ver se a porta Ela está aberta Subir Essas adarias Embora eu estou Com a perna Muito ruim Mas Eu vou me escorando Acho que está aberto Lá em cima Não está? Está Eu cheguei no patamar Né? Eu vou subir Esse outro Olha o pessoal aí O pessoal Que vieram comigo O dono Dono está lá na frente E eu vou subir Aqui É um pouco escuro Gente Mas dá Com a ver Então pessoal Eu estou na parte De cima Você vê o telhado Dessa asa Saiba É quase da Ursura De uma linha De hoje Já tanto Eu vou para ali Para mostrar As portas E a gente Eu abri Consegui abrir Essa porta Larear Porta tudo de madeira De cedro E vamos aqui Tomar cuidado Para não ter risco Né? Isso aí Era Antigamente Pessoal Que tinha fazenda Ele Colocava Essa tábua Para O eixo Aí vocês Perguntam Mas esse tipo Abaça Essa cobertura Gente É porque O rato Não tem Como descer Daí Porque Ele vem Ele Ai Ele não Consegue Se segurar Ele vem No cheiro Do eixo Né? Então Ele Aí por isso É botado Isso aí Chama-se Abaça Serra uma parte E bota E pendura A tábua E a tábua E guardava Os eixos Gente Na época Né? Hoje não Hoje Não estão mais Usando E pode Ir para lá Essa parte A cobertura A cobertura Dessas linhas A cobertura Dos aibos Essa coisa Muito antiga O piso Todo Na madeira Que já tá Um pouco Detorado Detorado Tem Anto A porta Se fechou Só vamos Abrir E dar acesso Também Aonde tinha Serraria Aos árvores Parei de reboada Até mais ou menos Dois metros De altura E para cima Gente Ela Não é reboada É só No tijolo Aqui Vamos Quarto Quarto Acha d'água Tem muitos Homens Dessa casa Muito grandes Viu gente Mais outro Quarto Aqui Gente Tá escuro Aqui É reboada Só até Dois metros De altura Na altura Dos armadour E para cima Tudo só Na madeira Madeira Da época E ficava Esse quarto Tá escuro Mero quarto E ficava Os escravos Não podia ficar Misturado Com o povo Os donos Da alva Então tem os quartos Separados Tem mais outro quarto Aqui Ó Essa madeira Aqui Ela já tá Um pouco Estranhada Então é isso aí Pessoal Muito alta Construída Em Mil Nove Mil setecentos e setenta e nove Azarão Mal assombrado Do cinto Trigueiro Município de Pereiro E pertence A família Diósnia E gente É visitado Por muitas Pessoas O sol Está Predominando Tudo Tudo Boa Não Pessoal Lá Gente Gente Ai Tempo Você Está Vendo Aí Gente É Na É Pra Facilitar Pra Segurar Mais Rápido Você Vê Ele Roda Então O Pessoal Estava Uma Horda Amarrava Lá O Sá O De Farinha O Caçoá E Uma Pessoa Da I Ficava Puxando Pra Poder Transportar Pra Essa Parte É Muito Alta Essa Parte E Ela Toda Rebocada É A Parte De Baixo Mas Em cima É Só Uma Parte E Agora Vamos Descer As Estadas Pra O Tempo Gente As Estar Conservada Hoje Não Existe Mais Madeira A janela A espada Tá Bem Descendo A hora Fechar A porta Deixar Como Tava Eu Não Me Assombrar De Noite Eu Não Posso Me Assombrar De Noite Diz Asa Mal Assombrada Eu Não Tenho Medo De Dormir Aqui Não Aí A Mesa Onde O Povo Almoçava Jantava Fazia Merenda São Dez A Veta Muito Grandes Só De Levanta Essa Mesa Ajeitar A altura Dessa Porta Gente Aqui Mais Outros Ombro Não Sei Nem Quantos Ombro Dessa Asa Tem Mas Tem Muito Aqui É O Quarto Dormida Dois Asais Aqui Olha Eu falei No início Do vídeo Não Se Usava Guarda Roupa Era Só Torno De Madeira Hoje Aqui Já Tem Um Tipo Guarda Roupazinha Ó Tá Da Roupa Tá Um Ponto Escuro Quarta E Da A Sala De Janta Aqui Tem Mais Outra Porta Vou Fechar Essa Porta Deixar Aberta E Da A A A A A O O O O Pessoal Guardava Todo Arreamento Uma Eu tô vendo Celote Espora Oi Tem gente Que não conhece Espora Isso aqui É Um Bridão Gente Isso aqui É De Botar Na boca Do cavalo Botar Na rede O cavalo É Brabo Pra ele Abaixar A cabeça Pra domar Mais Celote Aí Gente Olha Anticelote Bastante Né Gente E Tem O A Achão Achão De pé Guardar Farinha Rapadura Uma Tem Outras Abas Essas Abas Ela Também Dá Acesso A Parte De Cima Subir Lá Pra Cima É Isso Aí Pessoal E Agora Mostrando Essa Linda Visão Aqui Desta Porta Da Saída E Deus Abençoe A Todos E Vem Fazer Visita Nesta Asa Azarão Do Cinto Trio Município De Pereiro No Estado Do Ceará Estou Mais Ou Menos A 15 Da Cidade De São Miguel RM E Peço Vocês Vocês Oste Dos Víde Vocês Que vêm Falar Na Asa Dos Estravos Então É Esta Eu Acabei De Mostrar Então Vamos Lá Agradeço A todos Vocês Se inscreveram No canal TV Zadjai Um abraço A todos Gente A gente A gente Está Neste Momento Terminando De Fazer A Cobertura Deste Vídeo Desta Asa Azarão Como diz A lenda Mal Assombrada Do Sítio Tireiro Construída Em 1779 E Pertence A Família De Osde Muito Obrigado A todos Vocês Peço A Passar Por Esse Vídeo Se Chegou Até Aí Deixe O Like É Muito Importante E Deus Abençoe A Todos E Até O Próximo Vídeo Próximo